Fala aí, meus queridos meninas e meninos aqui inscritos no meu canal no YouTube. Primeiramente, quero agradecer o carinho de todos vocês que participam das lives. Não tenho palavras para agradecer, são muitos nomes. Então, gostaria de não citar todos aqui, porque se eu não falar o nome de alguém, com certeza você vai ficar chateado comigo. Mas você tem a certeza que eu lembro de muitas pessoas que me acompanham ao vivo aqui no YouTube. Esse é um vídeo que eu gostaria de passar uma sacada para vocês, aonde sempre foi minha curiosidade. Quando eu estava começando a tocar, eu queria fazer esses harmônicos. E sempre era uma coisa que me intrigava muito. Eu vou te dar a letra de como é feito esses harmônicos, de uma forma bem fácil e, com certeza, vou lhe ensinar e você vai conseguir. Vamos nessa? Gustavo Guerra, sem enrolação. Então, a sacada está totalmente na palheta. Eu não posso tocar a palheta assim, extremamente, bem na pontinha aqui da corda. E nem para estudar as escalas eu faço dessa forma. Geralmente, eu deixo ela um pouquinho na diagonal, certo? Onde eu toco realmente com a borda da palheta, né? Eu acho que até o meu som já fica muito melhor, né? Certo? Aqui é o seguinte, você vê que a parte mais importante para você desempenhar o harmônico é essa parte aqui, certo? Então, você tem que abafar a nota que você toca com essa parte do dedo. Então, a primeira técnica e mais simples para você executar... Veja só, eu estou na casa número 5, né? Na corda número 5. Então, o que eu faço? Eu venho com a palheta na diagonal e eu tento abafar, como eu falei, com essa parte aqui. Então, eu venho e tento matar ela aqui assim, segurando aqui. Segurando com o dedo. Estão vendo aqui encostando o polegar? Você comece fazendo dessa forma, encoste e mata o som mesmo. Certo? Ali que você vai começar a desempenhar. É claro, a guitarra com mais ganho, né? Ó, esse aqui já é o primeiro, o princípio, né? A hora que você encosta e consegue tirar esse som, ó. Ó. Você entendeu? Então, aqui você vai encostar, ó. Segura aqui, ó. Porque depois você faz isso, né? Encosta e já tira a tua mão, ó. Quanto mais firme você tocar, a ideia vai ficar muito mais interessante, ó. Você viu que legal? Que cada local onde você toca o som fica diferente, ó. E eu tô mantendo sempre aqui na corda número 5, casa 5, ó. Geralmente, na parte mais central aqui do captador, vai ficar mais interessante. Sempre aqui, ó, encostando, ó. Matando com o polegar, ó. Ó, corda número 3, casa 7 e 5, ó. Mesma coisa, encosta lá, ó. Aqui, ó. Mata com o dedo aqui, ó. Depois você só vai tirar, né? Você encosta e tira. Então, é isso aí. Nossa, eu não imaginei que esse vídeo ia dar tanto trabalho aqui, colocando câmeras e tudo mais. Mas é isso aí. Espero que você tenha entendido como faz esse harmônico. Execute em várias notas. Geralmente, comece ali na pentatônica de lá menor. E você viu que você mudando o posicionamento da palhetada, o harmônico sai diferente. Então, execute isso. Harmônico artificial, um segredo e uma ideia que todos os guitarristas gostam de fazer. E quem não sabe essa técnica, também sonha em tirar esses harmônicos. Então, tá aí. Uma dica pra você, sem enrolação. Tamo junto. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti